Protocolos alternativos são combinação de injeções do protocolo tradicional junto com o uso de comprimidos. E os comprimidos, então, eles têm também uma função que é aproveitar os hormônios naturais ou, em outros casos, suprir o uso de medicamentos injetáveis para poder diminuir a necessidade. Por exemplo, quando você precisa eliminar as ovulações antes do tempo, você pode utilizar certos tipos de comprimidos. Esses são os chamados de protocolos alternativos. Outros comprimidos, em vez deles inibir a ovulação, eles aumentam a estimulação. Então, temos dois tipos de comprimidos e são, diríamos, temos diferentes comprimidos que podem aumentar a estimulação diminuindo a necessidade de injeções e aumentando a produção de hormônios que estimulam de maneira natural. E depois, outros comprimidos que também são utilizados, que em geral são as progesteronas, que são os comprimidos que inibem o cérebro. Então, você pode estimular com injeções e não precisa daquelas outras injeções que fazem que você não ovule antes do tempo. E talvez você, se não fez FIV, não tem problema, não deve saber, mas no final da estimulação, em geral, se você tem folículos grandes, você precisa usar duas ou três injeções no mesmo dia. E uma delas é para evitar que teus folículos rompam antes do tempo. Para evitar que teu cérebro diga, olha, estamos com um monte de folículos, vamos romper, vamos ovular. Bom, é isso que faz essas injeções e alguns protocolos alternativos utilizam progesterona vioral ou de outras maneiras, via transvaginal, mas em geral é vioral. Essas progesteronas evitam, ou tentam evitar, pelo menos tentam evitar, de que você tenha uma ovulação antes do tempo. Então, bom, essa combinação de injeções do protocolo tradicional com comprimidos, a duração do estímulo é exatamente a mesma. Por quê? De que depende a duração do estímulo? Depende dos folículos. É indiferente como você faz a tua estimulação, os folículos eles demoram de 10 a 12 dias para chegar num tamanho bom. E uma das perguntas de vocês foi, qual é o tamanho bom? E consideramos entre 16 e 22 milímetros folículos com altas chances de que nos dê um óvulo maduro. Então, a duração da estimulação é a mesma, porque o folículo demora de 10 a 12 dias para chegar num tamanho bom, ou 13 dias. Iniciando sempre a estimulação no segundo, terceiro dia do ciclo, até em geral décimo segundo, décimo terceiro dia do ciclo, e tendo uma ovulação ou captação desses óvulos perto do décimo quarto, décimo quinto dia. São vários dias de estímulo, indiferente do tipo de protocolo, fisiologicamente teus folículos demoram ao mesmo tempo. E dependendo dos comprimidos, eles podem ter funções diferentes, como já expliquei. Mas os comprimidos de progesterona, que são os que inibem a ovulação, eles não estimulam, mas inibem a ovulação, já explicamos. E outros comprimidos, por exemplo, eles estimulam a produção de teus hormônios. Estes comprimidos são dois tipos. Um, os inibidores da aromatase, que é conhecido como o letrozol, e outro é o clomifeno, que é conhecido como clomide ou indux. São super comuns, são conhecidos faz décadas, ambos. Eles estimulam a produção dos hormônios próprios da mulher. Eles estimulam a produção dos hormônios naturais, os hormônios próprios da mulher. Que somados, então, ela toma um comprimido. Esses hormônios próprios, os naturais, que estão aumentando por causa do uso dos comprimidos. Somados aos injetáveis, eles vão estimular o crescimento dos folículos. Sempre temos o mesmo objetivo, indiferente do tipo de estimulação, do protocolo, o objetivo é sempre igual. Esses hormônios próprios da mulher, os hormônios próprios, ou seja, aqueles que os comprimidos estimulam, aqueles que a mulher tem naturalmente, e que pelo uso desses comprimidos, aumenta, tem dois benefícios. Um, a natureza, ela é perfeita. E essa estimulação natural, ou seja, o comprimido que estimulou aqueles hormônios naturais, somada às injeções, aproveita ambos os benefícios. Nós vamos ter os benefícios de os hormônios naturais, e os benefícios das altas doses dos hormônios injetáveis. Assim, nós vamos obter mais e bons embriões. Por quê? Porque o natural sempre vai ter um benefício por causa de que a estimulação hormonal, ela tem uma onda de produção, tem uma mensagem diferente no folículo do que, ou seja, uma mensagem celular diferente do que uma injeção de altas dosagens vai produzir. Mas quando nós estamos num protocolo alternativo, e temos comprimidos, estimulando as hormônios naturais que vão produzir esse benefício, e as injeções, nós vamos ter a somatória dos dois benefícios. Assim, nós vamos obter mais e bons óvulos no final. Mais folículos, e dos folículos obteremos, aspirando o líquido do folículo, dentro de cada folículo, vamos ter um óvulo. Acontece que existem muitas mulheres que não respondem bem ao estímulo tradicional. Isto quer dizer que muitas mulheres que têm aquele estímulo 100% dependente das injeções, são 100% hormônios exógenos ou artificiais, ela fez uma fertilização in vitro, deixou de lado os hormônios naturais, deixou de lado a estimulação natural, injetou todos os dias injeções de altas dosagens, e ela não teve bons resultados. Então, essas mulheres, com estes protocolos alternativos, que combinam o bom do hormônio natural, a estimulação natural, com o artificial, ou seja, os exógenos, aquelas injeções, estes protocolos podem ajudá-las e ter uma melhor resposta ao estímulo dos folículos, porque, como não é 100% natural, nem 100% artificial, a gente tem o bom do estímulo natural, essas ondulações e estimulação natural, mais as dosagens altas do artificial que vão se somando e produzindo, que essa mulher tenha melhores resultados do que ela teve, quando foi 100% natural ou 100% artificial. Então, os protocolos alternativos, eles têm seus benefícios, sim, temos que ter médicos que tenham experiências e treinamento para fazer. Mas, além do imenso benefício que acabamos de dizer, da naturalidade no estímulo dos folículos, e o segundo benefício, o grande segundo benefício que tem esses protocolos alternativos, é que a soma de ambos os hormônios faz com que a dose de medicamento, ela possa ser menor do medicamento injetável, e é muito menor do que a que é utilizada quando usamos 100% de injeções. Então, nós conseguimos diminuir essas injeções, e isto faz com que a gente consiga diminuir os hormônios injetáveis, os hormônios exógenos, ou seja, aqueles que injetamos. Esses hormônios são difíceis de produzir, têm um alto custo, então esses protocolos alternativos que combinam ambos, tendem a ter um custo bem menor ao custo do protocolo tradicional. Legenda Adriana Zanotto